O Futebol Clube de Cristuma foi fundado em 1937 e a 15 de julho de 2020, a Câmara de Gaia celebrou um contrato de programa de desenvolvimento desportivo a este clube. Para a construção de um novo complexo desportivo, o apoio no valor de cerca de 780 mil euros vai permitir a edificação de um novo campo de futebol de 11 com relevado sintético, um recinto polidesportivo dedicado à formação. Um edifício de apoio dotado de seis balneários, quatro para atletas e dois para árbitros, assim como de uma bancada com capacidade para 800 espectadores. A obra será implantada entre as ruas do Fioso e do Rocio, estando também prevista a criação de alguns lugares de estacionamento e a consequente beneficiação dos arruamentos envolventes. Este projeto vem permitir a melhoria das condições de treino e de jogo, assim como a captação de jovens atletas numa resposta mais eficaz e atrativa aos desafios futuros.